A barreira começou a ser uma ameaça uns 20 anos atrás, ela não nos incomodava em nada, desde que esse pessoal foi morar aí em cima. Meus vizinhos são meus irmãos, meus amigos e pela misericórdia estão vivos, graças a Deus. Foi um milagre a vida deles dois. Eles perderam a casa toda? Foi, Zezinho, que é José, né, perdeu a casa toda, Dona Dolores, Geane com Geraldo, a cozinha de seu Reginaldo e Zuila que perdeu a cozinha também. O que a senhora espera por parte da prefeitura? Eu espero que eles olhem pra gente e pensem como se fossem eles. E tomem providência a esse respeito, porque já faz seis anos que eu luto na justiça, pra que eles venham fazer nosso muro, que eles façam aquela proteção e que também retire essa casa daí de cima, que ela é um perigo para nós. Se ela cair, a gente vai morrer todo isso aterrado. Bom, a gente conseguiu ter essa prevoação, né, e poder tirar todo o pessoal, assim, com algumas escoriações pelo corpo, mas assim, uma coisa que não foi... Foi grave porque perdemos a casa, né, praticamente a casa tá perdida. Mas assim, graças a Deus, Dona, dos males, não aconteceu. Minha mãe foi, ela foi socorrida inicialmente pra UPA daí, de Lagoa Encantada, e lá foi feitos os primeiros procedimentos. E o que foi que ela sofreu? Ela sofreu um corte na cabeça, um corte também no braço, alguns arranhões na parte aqui da cravícula, pernas. E, na verdade, eu não sei te informar mais se houve mais alguma coisa nas partes do membro inferiores dela. Qual a idade dela? Minha mãe, ela tem 73 anos. Mas não sei se você, ela não sabe? Não é que ele fez dela, sabe? Não, o cara não sabe. Não é aquele lá? Não é essa não. Onde você temqueiro de volta ao Mãe, o Cão S 3000, em volta ao Mãe. Quem é aquele lá? Em volta ao Mãe, o Santos Sabe. Obrigado.